Estamos aqui na cobertura do Laçu, um novo restaurante de cozinha italiano que é um projeto de Ricardo Trevisani e da esposa dele, a Márcia. Conta pra gente aqui, os leitores de Verde de São Paulo, o que que é o Laçu? Laçu, primeiramente, significa lá em cima. Nós estamos aqui no 33º andar, num edifício em frente ao Campo de Marte, em Santana, e por isso o nome Laçu, estamos nas alturas. O Laçu fica pronto quando, Ricardo? Segunda quinzena de agosto, tornadona. E o Laçu vai oferecer o que para quem vier passear e desfrutar, peraí, dessa vista? E a gente nem tá na frente total, né? E a gente tá numa lateral do Laçu. Então, aqui nós vamos fazer uma cozinha italiana, uma pegada um pouco com ingredientes brasileiros, mas sempre respeitando origem, a cozinha, a tradicional cozinha italiana. Um estalante mais descontraído. Aqui a Itália encontra o Brasil. Itália encontra o Brasil. Exato, bravo. E quem é o chefe? O chefe, primeiro, o Henrique, que tá com a gente lá no restauranteiro. Vai ser o nosso executivo. O Scheindorf. O Scheindorf. E a gente tá trazendo o Lucas Campos. O Lucas estava com o Pascal Varelli. Ele trabalhou no CA há algum tempo, era subchefe dele lá. E agora veio aqui com a gente, aqui, assumir a cozinha. E qual o investimento aqui no Laçu? Investimento total. Obra, mais um restaurante, mais ou menos, estamos gastando mais ou menos uns 4 milhões. Vamos lembrar que no Laçu tem o piso giratório. Que também foi responsável por parte desse investimento. É, com certeza. Que só esse giratório aqui é uma complexidade, assim, absurda pra ser feito. É um disco giratório, né? O restaurante todo, não é que ele gira. Não gira num eixo. É uma parte dele só que é giratória, que permite uma vista super ampla, 270 graus, vamos dizer assim, da vista. E tem algumas partes no restaurante que são fixas, né? É um disco giratório. Nós estamos dando uma parte fixa. Então, Marcia, você já até adiantou a minha pergunta, né? A grande atração... Não, não tem problema nenhum. Achei ótimo. É a nossa ansiedade de saber. O Laçu é um restaurante muito particular, né? Além dele ter uma vista de Santana, vocês criaram um espaço que eu vou sair de vocês um minutinho e mostrar aqui, né? Ele tem toda uma área com ângulo de 270 graus, que as pessoas vão poder desfrutar de uma vista maravilhosa de São Paulo a partir de Santana. É isso aí, é isso aí. Assim, eu vou... A gente diz uma brincadeira aqui que São Paulo tá abraçando o Laçu, porque a gente tem uma vista realmente... Como referência, a gente tá bem centralizado na linha do metrô Santana, né? É bem no eixo do nosso prédio aqui, do nosso restaurante. Então, aqui, a gente tá a 500 metros do metrô Santana, pra ter uma referência. Do lado aqui, Campo de Marte, a gente tá aí, assim, tem a primeira do Campo de Marte. Um pouco mais pra direita, a gente tem o Pico do Jaraguá. Aí, pra esquerda, a gente consegue ver lá o Parque da Juventude e, no final, a gente vê até a exuberante Serra do Mar. Realmente, é. Então, é uma visão bem... Todo o Espegão da Paulista, né? Tudo isso, unido pelo Espegão da Paulista inteiro. Então, é pra pôr na agenda o Laçuta Prometido pra agosto. Final de agosto. Final de agosto. Obrigado, então. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui, Arnaldo. Porero. Vamos também. Teio. Aqui. Aqui. Eu adoro. Obrigado.